E a nova Previdência segue em discussão no Senado Federal. Segundo cálculos revistos pelo governo, se a proposta for aprovada como está, a economia será de R$ 876 bilhões. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Renata, bom dia a todos. O texto da nova Previdência passa hoje pela segunda sessão de debates no Plenário do Senado. Ao todo serão cinco sessões como esta, até que o texto esteja pronto para ser votado em primeiro turno, o que deve acontecer a partir da quarta-feira da semana que vem. Ontem, no primeiro debate, os senadores discutiram o tema com pesquisadores, economistas, ex-ministros, empresários e também com autoridades do Poder Executivo. Entre eles, o secretário especial de Trabalho e Previdência, o Rogério Marinho. E ele disse que o governo projeta uma economia de R$ 876 bilhões em 10 anos, já com as modificações feitas na CCJ, antes do texto chegar ao Senado. Porém, a economia estimada era de R$ 933 bilhões. E a nova Previdência ainda vai passar por uma votação em segundo turno, que deve acontecer na primeira semana de outubro. E, se aprovada, ela será promulgada, se rejeitada, arquivada. Agora, se o texto sofrer modificações no Senado, ele volta para uma nova análise na Câmara dos Deputados, Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações ao vivo.